Tenho aqui comigo dois carrinhos super famosos, no momento, aqui na loja. O Baby Zen Yo-Yo e o Baby Jogger City Tour. Dois carrinhos famosos por quê, Ana? Não tô entendendo. Porque são compactos, são leves, fáceis de você levar pra qualquer lugar, principalmente se você vai viajar, e eu acho que você vai gostar. Então acompanha esse nosso vídeo, porque vai ficar muito legal. Olá, meu nome é Ana Laura, eu sou especialista de produto aqui da Macro Baby, e hoje a gente vai fazer mais um vídeo de comparação, nada mais, nada menos do que o Baby Zen Yo-Yo e o Baby Jogger City Tour. Então é muito importante que você deixe o seu like aqui no nosso vídeo, deixe o seu comentário também se você quer ver mais alguma comparação ou alguma comparação específica. Corre lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que a gente posta vídeo todos os dias, fotos, enquetes, é bem legal. E no nosso site, onde você também encontra todos esses produtos aqui da loja, você encontra lá, que é o www.macrobaby.com.br E chega de falar, vamos fazer logo essa comparação, que hoje eu tô bem ansiosa. Então vamos começar pelas capotas, né? O do Yoyo cobre até aqui, e tem uma visão aqui, pra você ver o bebê. O City Tour cobre até aqui, tem essa extensãozinha, e também tem a visão aqui pro bebê, que é uma telinha, tá? Aqui atrás no Yoyo, você tem esse zíper, onde você pode abrir e guardar a chave do carro, carteira, brinquedo, se você quiser chupeta, pro bebê, e aí eu vou reclinar ele pra vocês. Então me deixa eu pôr ele um do ladinho do outro, aqui, e vamos reclinar. O Yoyo, ele reclina até aqui, e o City Tour até aqui. Vocês conseguem ver aí, mais ou menos, como reclina. Deixa eu colocar assim, pra vocês terem uma noção. Eles vão ficar assim, tá? Aqui na parte de trás do City Tour, tem uma redinha, onde você pode guardar mais coisa. No do Yoyo, também tem aqui. O City Tour, você tem esse zíper aqui, onde você tem outro pocket aqui embaixo, no basket. E uma basket grande, de fácil acesso por todos os lados. No Yoyo, também. Certo? Então agora, eu vou fechar os dois, pra vocês verem qual o tamanho que fica. Yoyo, a gente vai apertar essas duas bolinhas aqui no fabric. Ok. Puxar uma alavanquinha que tem aqui embaixo do assento, e jogar todo ele pra frente. Ele fica nesse tamanho fechado. Já o City Tour da Baby Jogger, a gente tem uma alavanquinha aqui atrás. É só apertar aqui, jogar pra frente. E aqui, a gente tem uma cordinha, onde vai fechar. Ele fica assim. Esse tamanhinho fechado. Certo? Os dois fechadinhos, super compactos. Os dois vêm com uma bolsinha, onde você pode guardar o carrinho depois de fechado, pra você levar em cima na companhia aérea. Então é super prático, né? De você levar pra qualquer lugar. E aí, vamos montar. A gente vai destravar aqui. Assim. Então vamos montar o City Tour. A gente vai abrir essa parte aqui na lateral, e destravar essa aqui. Pronto. Então vamos pras considerações finais, que é sobre o Yo-Yo e sobre o City Tour. O Yo-Yo pesa 6 quilos e suporta 15 quilos. O City Tour pesa 6 quilos e 400 quilos e suporta 20 quilos, gente. Outras considerações finais bem legais, que é a questão de cores, né? O City Tour você encontra em violeta, azul, você encontra em vermelho, em preto, em cinza, em várias cores. E no Yo-Yo já é tudo separado, e você também encontra várias cores. Contando com o frame, que é essa parte branca, que você tá vendo aqui, tem branca, tem preta, e essa parte azul, que é a parte da capota e do assento, você também encontra em várias cores. Cinza, rosa, azul, areia, preta, um monte de cor. Bem legal, tá? E aí, pra vocês verem preços, acessórios, tudo que vocês querem, corre lá pro nosso site, que é www.macrobain.com.br que você vai encontrar tudo. Ou também, venha me fazer uma visita aqui na loja, vai ser um prazer conhecer vocês. Tchau, tchau, até a próxima!